Música Fala aí Andrade, aquela história que você falou que quer me contar A situação tá chata Eu tava em casa, trezei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algum que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itagera que é pra assistir o que Não briguei Não briguei E mais em 3, 2, 1 Rima não contra o sem flow, sinto pena E qual problema? Que eu consigo destruir o mundo igualzinho a Atena Não me doa trena, até porque o dilema é que não importa Tua porta não cala a porta de quem só muda de tema E sigo, insisto, na minha trajetória Pois eu sei que sem flow você sofre de memória Porque eu sei que você tem razão na cientação Porque é meu cliente e improvisação É, eu tenho um problema de memória Eu sei não lembrar quanto que você encontra a história Por isso pra você, hoje eu vou com o Mifoto Esqueceram de mim, mas eu lembrei de todos Então é desse jeito que agora vai cair E também considero como um MC Ele falou de Atena, mas é um cuzão Doze casa, doze laje pra ver se curte a visão Falou que vai lembrar de todos, só que ele é mentiroso Porque isso não é papo de MC Esqueceram de mim E eu só lembrei de que tava comigo do início Depois que eu consegui Mentiroso, mentiroso Vai pedir clemência Vai sair agora E é de urgência Eu não sou mentiroso Melhor tomar tenência É um show de truma Mentira na sua vivência Não é mentira, meu mano Cê sabe que agora eu sou o caba da peste Eu faço mágica enquanto eu roubo a batalha Então chame o meu chão aqui sobre o truque de mestre É o truque de mestre Mas cê vai cair Cê não é MC Eu faço improvisação Cê fala de magia Dou um salve no bracai Olha onde você pisa Zona Leste é um caldeirão A Zona Leste é um caldeirão Nesse caldeirão onde eu te assaria Sobre a magia tem alquimia Ele é um cachorro que quer ser gato Ele é um alquimia Mas é diferente E eu pouco me foto Tipo o al-al Todo o índio no cachorro Falando de alquimia Ele é um arrombado O circo de transmutação Tá numa roda de versado É desse jeito Pode virar um beat Que eu nunca perco minha visão Eu foco rima e mostro minha destruição E hoje vai cair pois tá na sola Tá na mão Ou do meu pé Porque é mané Me adaptando nesse beat Mas não perco minha fé Então você vai se fuder Será que deu pra entender Que hoje o Lucey flow tá ensinando Que é flow pra você Não tá ensinando não Sabe você é pra que o nosso de provisação Sabe por que você não é perverso O universo que tem flow Só se põe em outro verso Porque aqui não tem Você não é constante Você falou sobre a mutação de um mutante Enquanto isso foi desigual e ignorante Quer se metamorfose Mas não ajuda o ambulante Eu ajudo o ambulante otário Mas é desse jeito Vai lá pro concessionário Eu não sou constante Olha quem me seotaro Minha colocação no ranking Tá te provando ao contrário Mas pra quem assiste a Leste E que tem outra opinião Que vê a batalha da arte e a batalha do carrão Na Leste o N ensina em fim Mas já faz três batalhas que você perde pra mim Eu perdi pra você Mas não perdi pra mim Então vai se fuder Tem a arte, a toco e tem o carrão Que lá se eu conheço Eu sou o maior campeão Não é não O que é que o Tami conseguiu vacilação Até na Leste eu vou ganhar de tu Pega tudo do fundo da Leste e enfia no seu cun Olha esse cara não fez improvisação Ele quer ganhar Abaixando um canal Desde cedo aprende o segredo do sucesso Eu não foquei no ranking Eu foquei no processo Na verdade não foi ótimo Só que vive o processo de atunção ao propósito Esse cara é uma piada Eu não posso falar palavrão Ele pode usar carteirada Palmas e palmas Desse jeito hein generalético Fala do Santos Aê familiar Por ordem de quem começou Bora lá Bora Barulho quem gostou das imagens Pro quem Diferentemente Barulho para quem gostou das imagens Sem flow Pela plateia temos sem flow E na verdade é pra pedir votos Jornados primeiro Jornados em 3, 2, 1 Sem flow Para a próxima fase Muito barulho aí Família Pro quem aí Que rebou demais Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir